Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês com muito amor e carinho, tá certo? Bom galera, eu vim dar aqui meus comentários sobre Alcimar Monteiro, um senhor já de idade que não canta porcaria nenhuma, que ele canta né, parecendo que tem um ovo dentro da boca, né, e surgiu um vídeo, né, surgiu um vídeo ele humilhando os músicos, né, que são músicos de primeira qualidade, né, toca muito bem e ele quis aparecer, né, ele quis aparecer dizendo que tem 35 anos, 25 anos de carreira, né, e que o artista é ele eu sou um artista aqui no palco, eu sou um artista no palco, eu decidi, eu sou um artista de 35 anos que eu canto e hoje em dia, né, e canta tão ruim, tão ruim esse cantor, né, e quer se aparecer, né, se apareceu, né porque tá tendo uma repercussão, ele humilhando os músicos, né, os músicos dele, alguns pediram demissão, tão certo é, no certo era pra, no momento que ele falou assim, né, que os músicos na hora que os músicos foram humilhados, né, que o artista ali era ele era pros músicos ter pegado os instrumentos, ter largado os instrumentos e ter ido embora igual aconteceu na Bahia, né, de Nevinho Novais, que ele foi humilhar o saxofonista o saxofonista só fez o quê? sair do palco, descer as escadas e ir embora, né, e os músicos desse cantor Alcimar Monteiro deveriam fazer isso, né, ter pegado os instrumentos e ter largado esse merda lá no palco sozinho né, é triste galera, vocês concordaram com a demissão, dos músicos pedir a demissão o que é que vocês acharam do Alcimar Monteiro, né, desse cantor que não canta merda nenhuma o que é que vocês acharam? deixe nos comentários abaixo, também não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like, apertar o sininho das notificações também seus comentários abaixo, depois voltamos com mais vídeos no canal Adriano Araújo, tá certo? qualquer novidade que surgir sobre Alcimar Monteiro, a gente volta a falar aqui no canal Adriano Araújo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser tamo junto e misturado e aí e aí